Música Postes em sua parede Livro, jogo bem inteligente Seu amário Miguel odeia seu nome Prefere ser chamado pelo apelido Orquigeno site Laura Apaixonada em K-pop E assassinos sequenciais Que ela vê na TV Esquisita Mas bem bonita é a pérola Que tem que mergulhar pra ter Emily, a mina do Disforfuse Óculos redondo Clichê de filme Tem feitixis, pisar os cruzes Ao contrário O William é nosso amigo E eu não sou seu bota retardado E juntos são A sociedade dos nerds psicóticos Estranhamente inteligentes São A sociedade dos nerds psicóticos Estranhamente inteligentes Johnny, apaixonado pela Júlia Tem resume nem sai de casa Marcos, culte underground e vende droga Na sala de aula Para os valentões dos fundos Porque eles pagam muito bem Dá pra comprar toda a coletânea de token Ana, velho, faz os trabalhos da sua amiga A Júlia compra coisas duvidosas na internet Com o cantor falsificado da sua amiga Bia Beatriz Vende foto nua pra comprar skin O narcisismo dela bate seu nariz Gosta de um garoto gótico Chamado Patrick Ramirez Lagarto mal Hackeia as notas da escola É amigo de geral A direção odeia Mas adora Adora Menina maluca pelo Eduardo Semana passada ele foi sequestrado Dora sabe, escondeu refém Aprendeu em seriado E juntos são A sociedade dos nerds psicóticos Estranhamente inteligentes 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 E 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 Amém.